Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o CDC novo que chegou aqui no NA eu não tinha visto ainda é o CDC do Yellow Flash o nosso querido Minato que a gente usa para caramba né no canal aí então eu vou trazer o fazer no CDC dele para vocês dar uma olhada para ver como que é eu vou fazer a dificuldade normal né porque eu tô utilizando os itens que dão na cidade normal aqui tem uma recomendação que você faça em grupo para poder conseguir prêmios melhores mas eu vou fazer uma solo aqui só para poder mostrar para vocês depois eu junto a galera da guilda aí e faço umas em grupo então vamos ver como que é mano esse bagulho porque eu nunca vi eu tô com eu tô com o meu time de PVP mesmo só para gente fazer um teste eu não sei como que funciona esse bagulho aqui espera que eu não perca né mano você vê que os cara já ativa os clones ali já os maluquinhos aqui tão puto moleque vamos ver se a gente vai ter muito trabalho para passar para passar essa CDC deixa eu deixar no rapidão para gente ligeiro no bagulho eita porra eu perdi chakra quando eu soquei o periquito aqui moleque WTF mano oh o bagulho acho que vai dar ruim hein deixa eu dar uma dedada no periquito aqui debaixo olha lá ó já pega o periquito já dou uma dedada no fiofó dele os cara tão de roleplay mano eu perdi chakra ali em ó o Kakashi e o Obita agora ah eles são criancinha ainda mano que da hora e eu acho que depois no próximo vai ser o Minato Jounin né mano olha lá ó você perde chakra batendo nos mano que zoado olha lá é o Minato eita porra eu nem vi ele atacando mano caralho olha como ele vai moleque nem carregou ele já tava me matando eita porra esse Minato Jounin que tá vendendo aqui no NA né mano muito louco mas você vê que ele é bem fraquinha porque eu tô na dificuldade normal o bagulho é bem easy de fazer eu vou na dificuldade olha ganhei bastante prêmio eu vou na outra dificuldade para a gente poder testar né mano cadê vamos no CDC aqui vamos ver na difícil se a gente vai ter mais trabalho aqui a quatro lutas né Eita porra quanto periquito moleque é o dobro dos periquito aí fudeu mano aí a gente vai morrer agora eu devia ter ido contra esotérica no meu main aqui eu rateei olha isso mano eu acho que aqui seria uma boa usar aqueles ninjas que bate em fileira tá ligado já sai limpando todos esses passarinho safado eu devia ter botado a esotérica de tacar foguinho no primeiro round mano seria o canal mas eu acho que vai dar bom sim aqui para nós vamos ver até onde a gente vai deixa eu deixar no x2 para nós ir rapidão e olha como azura vai moleque tá puto deixa eu dar uma dedada no periquito debaixo aqui e falar eles ganham chacra quando você mata eles sei lá que porra é essa e ele fica invocando uns clonizinho e vamos ver qual que é o próximo round já é os dois molequinhos de novo e já vai ter um foguetão ali já já deixa eu tô ligeiro com a olho ligeiro a tentar passar isso daqui rapidão para vocês da hora você descer aqui mano vamos ver aqui que é o terceiro round naruto seninho moleque só isso eita porra tem os as que se usando a mano a gente vai morrer mano a véi nossa a gente vai perder filho que fase deixa eu atacar uma comba nele aqui ali é imune mano aí lascou e eu vou ter que refazer nossa estratégia aqui porque vai dar muito ruim a gente vai perder eu acho e depois tem o minato ainda né putaço e deixa eu botar x2 aqui para ir rapidão e eu não sei se a gente vai passar dessa vez mano deu muito ruim deixa eu dar uma dedada no sasuke que eu não sei se ele vai dar esotérica ah não ele é bom que ele tá uma selo né mano mas o iroka já cantou para subir já o sasuke não tá mudando ali o minato bom que o minato vem sozinho caralho mano sozinho entre aspas né porque ele é um exército de um homem só moleque olha isso como ele vai fodeu mano olha não para de bater feio pô já era mano e acabou você descer aqui é o minato tá arrepiando nós olha isso meu deus senhor para do rosto não para não sacar o enterro a mano eu tô sem a esotérica de bater mano eu tô com o soninho ali com a marquinha e o maluco não para de me socar feio pô deu muito ruim mano não façam isso em casa possa ser muito difícil mano no hard aqui o bagulho é insano mas eu vou trocar a esotérica do meu bem aqui a gente vai de novo mano vamos se vingado do fia da mãe ali eu vou ficar de tacar foguinho que eu ver que mais eu vou aqui é hora que eu acho que eu vou com isso mesmo é porque eu tava sem esotérica mandeira foi a sorte dele vamos no hard moleque tô puto caralho a gente tomou um pau os periquitos moleque vamos tacar um uma bola de fogo nesses passarinhos safado e agora vai mano agora vai dar bom tô sentindo que vai dar bom lá outro já morreu já faleceu nossa vai dar muito bom agora eu não sabia que era tão difícil assim não mano tá certo que a dificuldade é difícil né e a gente tá fazendo aqui para testar mostrar para vocês a a expert ele é mais difícil ainda eu não consigo fazer porque eu não tô no nível 65 se não eu trazia para vocês também quando eu for mais forte a gente mata os cara aqui no da mais difícil e agora a gente vai passar rapidão moleque olha como a gente vai e não vamos poupar esotérica porque vocês estão ligado que a gente quer passar rapidão e eu perdi chakra né quando você ataca eles você perde chakra eu perdi o chakra que eu tinha para poder usar o bagulho ali aí é zoado mano eita porra ele começa a meu Deus fodeu mano a ele que tá atacando chama em todo mundo que bug né que safado sem vergonha e deixa eu deixar mais lento aqui para gente raciocinar direito e já mata safada da Sakura e o é difícil mano bagulho e o sássio que tem esotérica no primeiro turno ele já chega arrepiando você na flecha e agora a gente vai moleque olha a dedada a não tem como tá com primeiro que ele aos toquinho moleque desviou do toquinho agora agora vai dar bom mano agora vai dar bom e olha como a gente vai e olha não para de bater mano é normal isso aqui ou ele é tipo ele tá bugado porque é cdc porque ele é muito absurdo mano a quantidade de ataque que ele dá tipo é normal olha isso brilhou ainda e agora vai dar bom mano ele não vai aguentar o unipunch aqui não olha isso caralho olha o dano moleque ou deu bom mano ganhamos no hard da hora essa cdc em feio gostei curti eu ganhei bastante bagulhinho aqui que eu tô precisando para poder upar minha veste e é isso mano espero que vocês tenham gostado da cdc eu gostei vou ver se eu faço mais dela aqui a minha veste como upa moleque olha como ela vai tentar critar aqui não não pô mano mas tá de boa espero que vocês tenham gostado da cdc cdc bem top do minato jounin eu acho que logo chega para gente no br aí e para ser gostado do vídeo mano valeu para quem assistiu tamo junto e até o próximo vídeo mano é nóis eu acho que vocês tenham gostado da cdc 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 cd